O Brasil já tem 800 cidades atendidas pelo Plano Nacional de Banda Larga. A meta é elevar a internet mais rápida e mais barata a mais de 4 mil municípios até 2014. Em abril serão lançados editais para popularizar a internet móvel do tipo 4G para moradores da zona rural. Veja na reportagem de Priscila Machado. Na casa de Márcia, a internet agora é mais rápida e mais barata. Há quatro meses ela tem acesso a banda larga. Internet de alta velocidade. Pagava 50 reais e agora estou pagando 30, 35 e ficou mais ágil. Ficou bem melhor. Em 2011 o Brasil teve 22 milhões de novos acessos a internet banda larga. O maior responsável pelo avanço foi o Plano Nacional de Banda Larga do Ministério das Comunicações. Essa empresa de Santo Antônio do Descoberto em Goiás foi a primeira a aderir ao plano. O provedor compra e distribui o sinal de internet. Na verdade o que a Telebrás fez com os provedores menores? Ela deu oportunidade para a gente poder competir com os grandes. Abaixando o valor dessa banda que anteriormente a Telebrás a gente pagava um valor bem superior ao que é oferecido hoje no caso. Ela veio na verdade para poder regulamentar e abaixar o preço também e criar competitividade em todas as operadoras. Não só as pequenas como as grandes também. Assim como Santo Antônio do Descoberto, 800 municípios brasileiros são atendidos pelo Plano Nacional de Banda Larga, que fornece internet a preços populares. A cobrança é de R$ 29,90 nos estados que abriram mão do ICMS ou de R$ 35 nos demais estados. Chegar com 22 milhões de novos acessos significa chegar nos locais mais distantes, chegar com parcelas da população que não tinham esse acesso e que com isso passam a ter condições de acesso à informação. Em abril vão ser lançados editais para fornecer internet ainda mais avançada, a 4G, e para levar a banda larga para a área rural. Todo tipo de aplicações que correm em cima dessa rede, teletrabalho, telemedicina, ensino à distância, é essencial para que o país entre em um novo patamar de desenvolvimento e de interiorização desse desenvolvimento, que a rede de banda larga se pulverize e se dissemine cada vez mais pelo país.